o pessoal bom dia aqui ó a pedida no canal oficina cupim de ferro aqui mostrando o torninho emprego aí eu fiz o cabeçote ia sei que é um uma vida aí uma vida aí e que é isso aí é por trás dele aí viga aí dá 75 centímetros essa viga 75 que é o contraponto contraponto vai aqui ó aí vai eu gravador embaixo que eu fiz gravador quem vai se encaixa por baixo né se encaixa por baixo nessa forma e aí bravo quanto a ponto aí é o carrinho que leva e traz aí tá ali ó um monte de lipoca e soldei na chapinha embaixo lá vai girando devagarzinho aí eu fiz embaixo e embaixo eu sei que eu tenho rolamento 60 02 aqui dentro coloquei no tubo nas pontas e passei o eixo seu eixo aí eu tiro a folga que ficou por aqui ó são quatro parafusos aí eu montei o a base do carrinho aqui por dentro por dentro assim ó e fica todo por dentro e como se fosse uma cantoneira tem como fazer com cantoneira também pegar senta aqui dentro na cena aqui dentro e faz o carrinho e aí faz as bases de fora aí ó a base de fora tem um aqui aí outra do lado de cá ela inteira isso com quatro parafusos para tirar as folga aí o carrinho com bengala bengala de moto e aí aqui a dificuldade maior foi aqui aqui no cabeçote a bengala que vai aqui dentro aqui é uma bengala esse aqui vaza de um lado para o outro vamos ver se vai fazer um cano alguma coisa ele tem que vazar aqui ó tem que vazar se ele não vazar aí fica complicado de fazer um cano um cano que você vai facear ele vai tornear ele aí é aqui peguei um 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 uma esteira e desmanchei motorzinho da conta do recado só que ia descer né aí precisou da usar a plaquinha dele a plaquinha dele ficou aí a plaquinha do do torno do do motor da da esteira aí aqui é o que faz ele faz ele funcionar aí ele também é gastado aqui esse buraco aí você vê tá funcionando você controla a velocidade do jeito que tu quer aí é o máximo aí aí ó aí teu carrinho aí 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 Aplausos 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 Aplausos